Vem as suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez você por mim pra mim Agora de repente quer voltar atrás Já deu, fazendo as suas mentiras vão mudar Essas crescidão, atendidos, dois e corpos de fada Lá de Deus eu venho com uma charinha Morreu, a mulher carinhosa e fiel que te amava Segurando a dor de uma mariposa Tô avisando lá na portaria E aqui você não entra mais Alô, voltando Tô ligado pra cantar E a partir de agora eu tô solteira Me cansei, tô brincadeira Chão por trás que ele vai vagar Alô, voltando Tô ligado pra cantar Esse homem que tá em mim Que não pode mais sofrer Tá proibido de entrar Cadê? 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 맑os ou o pé que você não entra mais? Alô, voltando Alô, voltando Tô ligado pra te ajudar Esse homem que está rindo E não pode mais cumprir Vai conseguir te dar